Oi meus amores, começando mais um vlog pra vocês, só assim pro meu marido me dar atenção Mentira, que tá me dando atenção, só que tem, ó Os 10 minutos que eu tô falando, vamos começar o vídeo, vamos começar o vídeo, ele não começa não Aí eu falei, peraí que eu vou te pegar desprevenido Peraí, tá ali gente, ó, deitado, olha aqui As roupas vão dobrar e ele deitado, olha pra vocês verem Gente, eu não tenho vergonha falar que a roupa é minha As roupas não é sua não? Isso aqui é obrigação sua Onde tá escrito, queridinho, cada um tem sua obrigação aqui em casa E pessoal, começando mais um vlog, agora são 8h38 da noite, né mozão? E a gente vai gravar um pouquinho hoje pra vocês, de como tá sendo a nossa rotina de noite, né amor? Minha rotina começa agora, porque é agora que eu terminei de editar vídeo Tá enviando vídeo pra vocês E aí tá indo o vídeo pra vocês do canal Sabe qual vídeo que vai ser? O vídeo da... Vou falar O vídeo das fraldas O vídeo dos presentes do chá É verdade, né? Que vocês vão ver primeiro que é esse vídeo Exatamente, então se você ainda não assistiu, volta aí no canal que a gente ganhou bastante fralda Gente, então tá aí pra vocês tudo o que nasceu, a quantidade, lencinho, sabonete, tudo pra vocês E as roupinhas As roupinhas, tudo pra vocês que vocês estavam em dúvida, certo? Pessoal, hoje a gente... Gente, na verdade, eu mais a gente tá saindo pra comer todos os dias fora Ela não está comendo saudável Não, tô sim Ela está comendo filé de... carne de filé com bacon Ela tá comendo arroz tropeiro, arroz... Arroz, feijão tropeiro? Não, feijão tropeiro, arroz, mandioca, tomate Isso não é comida saudável O que que é saudável pra você? É pizza? Daquela com bastante queijo A gente tá comendo saudável, gente Almoço é sempre saudável, a gente tá comendo coisa fora Pessoal, a gente tá comendo todo dia fora Mas só que a gente tem um grande defeito A gente não gravamos pra vocês quando a gente tá comendo fora É verdade, a gente nunca gravou A gente morre de vergonha de gravar Ainda mais com a câmera desse tamanho Ela é desse tamanho, gente Maior, menino? Sim, ó Então, hoje ela vai sair de novo pra vocês E nós vamos gravar com a câmera Vai gravar ela? Grava com celular, não? Não, com a câmera Ela quer gravar com celular Gente, celular fica com o lado horrível Se vocês até percebem quando ela grava com a câmera Hoje é com a câmera, entendeu? Então, pessoal A gente vai tentar sair e gravar pra vocês A gente vai tentar sair e gravar pra vocês Então, com a câmera, entendeu? Até no mercado a gente não leva a câmera Porque ela é super grande Mas eu vou levar É do coffee, leva Porque quando eu posso levar Aham, mas se você perguntar Quantos inscritos você tem no seu canal? Ele fala 13 milhões Pois é, mas se você chegar no 13 milhões Aí você não vai levar a câmera, não? Vou Então pronto, vou levar agora, então Verdade Você tá certa, amor Não adianta ficar com a câmera Então, beleza Eu tenho 62 mil, né? Ninguém tem isso hoje Então é isso aqui, gente Hoje nós vamos comer fora com vocês E eu vou chegar a arrumar essa bagunça que tá aqui, entendeu? Uhum E a Angela deu sorte que ela lavou as vazias dela Eu fiz a minha tarefa do dia, já Porque senão eu ia gravar as vazias, certo? Uhum Então é isso aí, galerinha A gente vai comer o que hoje? Vamos decidir aqui agora Não, a gente tem que caçar Você disse que tem que ser uma coisa gostosa E menos calórica Gente, eu não quero pizza Eu não quero x-salada Eu não quero jantinha O que que é bom? Tem pamonha e tem caldo Só Não enche E cachorro quente Ah, dá não é mesmo de x-salada ou x-estudo Eu prefiro uma pamonha É saudável e é gostoso Pamanha é só milho, né? É saudável Caldo também é saudável Eu acho que eu vou querer Eu só tô editando fritura, gente Não tô comendo fritura Não, sabe o que que eu vou querer hoje? Uma pizza Eu não quero pizza Eu não quero pizza Ah, pizza demora Vamos ligar lá e pedir Eu tô com fome Liga lá Liga lá Liga lá A gente vai comer aonde? Na figalha ou na Massas e Cias? Gente, então vai na Massas e Cias É um... Ele... Aí vão chegar e gravar A gente vai divulgar ele hoje Lá é um lugar super bom Confortável A gente chega A gente sente quem tá em casa Entendeu? O cara atende super bem Super bem O cara é nota 10 mesmo Ou você vê meu vídeo E tal Nota 10, cara É, a gente vai divulgar Porque é um local Que não é todo mundo Assim, é muita gente É muito frequentado Mas ele não é tão frequentado Quanto as outras pizzarias Que ficam no centro da cidade Mas ele tem bastante entrega, cara Véi E todos os dias A gente chega lá Todos os dias não Todas as vezes que a gente chega lá E tem entrega pra caramba Então a gente só vê motaco chegando E entregando E também tem uma coisa Lá Não sei porque É meio fora de rota É, não é no centro da cidade Não é no centro da cidade Mas ele é muito gostoso Porque tem duas diferenças Que aqui em Real Tem uma pizzaria famosa Chamada Pigalle Todo mundo come nela Mas só que eu vou te contar a verdade Pensa numa pizza Cara, cara E muito gordurosa E ele passa mal E o seguinte Eu Eu, mas a Angela Gosto de pizza com queijo Mas só que lá passa Entendeu Só que lá passa Lá passa tanto Que fica lá dando gordura Então eu não gosto Entendeu Eu não gosto Não gosto de manteiga Coisa manteigosa Entendeu Então e lá não Descara no ponto A massa no ponto O cheddar é no ponto Entendeu E hoje nós vamos lá de novo Então se nós ficarmos enrolando aqui Vai demorar mais ainda Então vem com a gente Quando a gente chegar lá A gente vai gravar A gente vai pedir ele A gente vai gravar ele também E vai divulgar A pizzaria dele Não, a gente vai gravar ele não A gente vai só gravar A gente vai gravar ele É, isso aí gente Vou acabar gravar a bagunça Então é isso Então é isso aí galerinha Vamos lá com a gente Sempre que deixe o like Ah é, pessoal Vocês que chegaram agora no canal Não é inscrito Tem esse nome aí Vermelho Inscreva-se Você aperta nele Automaticamente vai aparecer Três sininhos assim Entendeu Você vai apertar Todas Todas Então todas as notificações Que sair pra vocês Daqui de casa Vai chegar aí pra você Entendeu Exatamente Então todos os vídeos nossos Vão chegar aí na sua casa Você vai ver o nosso vídeo Vai deixar o seu joinha Vai compartilhar Pra quem você mais gosta E vai seguir A Anja no Instagram Ela vai deixar aqui embaixo Entendeu O Instagram dela O arroba dela Vocês vai lá e segue ela Que ela vai ter muitas dicas Pra vocês Gente No Instagram Ela foca muito em Fotos Stories Entendeu Tem stories todos os dias E aí sempre que tem um vídeo novo Igual hoje Eu já sei o vídeo do presente De um spoiler Então Quando eu tava ali gravando Eu postei Sempre ela coloca primeiro No Instagram Pessoal E o netinho Depois que eu mostro Um vestido Um vestidinho Então eu vou mostrar pra vocês Tá com vontade De comer Então bora lá galera Pessoal Chegamos aqui já O Paulo agora Vai estar escolhendo O sabor da pizza Se fosse por mim Eu pedi da mesma Que ele já sabe Qual que é É Mas eu tô querendo Pipe de ouro Hoje ele tá querendo Uma coisa diferente Vai escolher aqui agora E vamos ver O que vai sair dessa pizza Borda de cheddar É de lei Ué mozinha Acho que pode ser da mesma Porque Parece que não A mineirinha Muda Não sei o que Parece que nunca bate Vidas Pode ser A mozinha Americana Pessoal Já fizemos o pedido E voltamos Pra de sempre Né vida Gente não adianta É muito gostoso O que nós escolhe Sabe a gente fica assim Querendo ver um novo Mas não quer sair do gostoso Sabe A gente tem medo Então eu acabei escolhendo A mesma mesa A gente pede americana E portuguesa A gente tem vontade De experimentar novas Mas não quer sair da zona De conforto Sabe E pode ir lá Uma coisa Eu quero mostrar pra vocês Eu acho que na sua cidade Vocês não tem essa confiança Em qual nós temos aqui Vamos mostrar pra ela Câmera no meio da rua Computador no meio da rua Celulares no meio da mesa E aqui é no meio da rua Gente Então Acho que na cidade de vocês Não tem isso não Mas eu não teria coragem De ficar lá no Curumim Desse jeito No Curumim não No Curumim É mais no centro Só que é muito escuro Mas trouxe o computador Pra enviar o vídeo Pra vocês A gente vai pedir a senha Pra ele Pra enviar o vídeo Exatamente Olha A gente sai pra passear Mas o trabalho não para Né amor E mostra aí mozinha A pizzaria dele Vamos mostrar aqui pra vocês Como que é E pessoal Vou mostrar aqui pra vocês Fica aqui na rua Da papelaria do estudante A papelaria do estudante É na esquina de cima E a Massas de Cia Que é o nome da pizzaria Do lado da loja Corpus Então Vou mostrar pra vocês A fachada aqui Porque não vende só pizza Vende panqueca Lasanha Macarrão Ó É isso mesmo Panqueca E pratos executivos Tipo picanha Arroz, batata Essas coisas É bem completinha aqui O local deles E bem organizado E a recepção É maravilhosa Pessoal Chegou A coca E eu peguei no fraga Ela tava cheirando O copo da coca aqui Gente Olha que você viu Gente Deixa eu falar Eu não tô tomando refrigerante Não é por conta da gravidez É voto, tá Voto que eu fiz com Deus Então eu não tô tomando coca Só que a vontade Na gravidez Parece que tá muito Eu já fiz outros votos De ficar muito tempo Sem refrigerante Fiquei um ano sem tomar E agora tá sendo muito difícil Porque é muito bom, gente Gente Eu tô sentindo cheirinho E ela tá geladinha Essa coquinha Olha que precisa Amor Grava aqui, vida Agora O suco dela Sou aqui de baracujá Pra ficar calminha Essa jarrinha é toda minha Por isso que eu enfiei aqui de volta E tô aqui respondendo comentários Respondendo nos comentários De vocês Pessoal Chegou a nossa pizza Essa é a minha preferida, gente É a de portuguesa E eu deixo tudo Não tiro nada Gente Olha o tanto Que ela é deliciosa Olha pra vocês verem Olha, muito boa Deixa eu cortar Só que a noite é péssima Pra mexer com esse tipo de coisa Gente Eu fico boba Que eu vejo a pizza De São Paulo É muita massa A pizza deles Amor É uma mó maçona Assim, ó E aí o pessoal Falou Nossa, que pizza fininha Mas pra nós é gostosa É assim, né Muito recheio E massa fina Aqui a massa é fininha E é cheia de recheio Olha isso E pra eles lá Amor É uma maçona grossa Parece uma torta Sabe Ai, que delícia Vamos lá Pra cá É, fora esse aqui Tudo Mas eu acho É Nós comemos uma pizza Dessa com oito pedaços inteirinha Eu como três e o Paulo come cinco Então é isso aí, galerinha Vamos comer Pessoal Chegamos agora em casa Mas a Anja A gente acabou de comer a pizza Gente, eu queria gravar pra vocês Como é que ficou lá Mas a gente tava tão cheio Eu comi cinco pedaços de pizza E a Anja comeu três Fui dois e meio Eu tô morrendo Fui dois e meio Gente, olha o tamanho da barriga Jesus, amã Nossa, aminha Agora sim Eu tô parecendo uma grávida De quatro meses Nossa Esse barriga Esse barriga Mas gente É porque Tô cheia mesmo Um pouco é tudo de cheio Então amanhã A Anja continua pra vocês O vlog pra vocês E O que você vai fazer amanhã? Amanhã eu vou organizar as fraldas Porque eu vi que tem muitos Que vão vencer Antes da hora Então a gente vai tentar ir no supermercado Pra poder trocar Então amanhã eu vou separar Esse aqui vai vencer Esse aqui não vai Que vai dar pra bebê usar E É isso O Paulo vai estar trabalhando amanhã Mas eu vou gravar pra vocês Quando chegar lá dos meus pais Então é isso aí galera E siga a Anja E não deixe de se inscrever no canal E ele não tá querendo Dobrar as roupas hoje Tá querendo jogar pra cima do sofá Pra dobrar amanhã E aí Já pôs em cima da Já fiz esse favor De pôr as roupas aqui em cima Ele não tem vergonha na cara E para de mostrar Isso tinha em rede nacional Rede Rede de Nacional É né Rede mundial É Rede mundial Então é isso aí Fique com ela E ela vai mostrar mais pra vocês Então tchau Beijo Fica tudo com Deus Bom dia meus amores Dia seguinte Vou mostrar pra vocês aqui O que eu tinha prometido Vou dobrar essas roupinhas do Paulo Que ele não dobrou Sapeca Deixou pra mim Não deixou pra mim Que a gente aqui em casa A gente tem uma divisão Das coisas A parte dele é só as roupas Mas como ele não dobrou ontem Eu não vou esperar ele chegar De serviço hoje Pra dobrar né Então eu vou organizar essas roupas aqui E depois passar pras fraldas Por isso que eu bin Primeiro Pessoal, agora eu vou passar uma vasourinha aqui no quarto Que tá cheio de cabelo e eu estou agoniada Então acompanha aí essa Perridinha rápida Ainda tem uma loucinha pra me lavar Vou ficar meio escabeladinha assim mesmo Se vocês relevem O quartinho tá uma bagunça, gente Olha o jeito que ficou Porque a gente fez uma foto Que tá na capa, cheia de fralda em cima de mim E aí virou essa bagunça Vou tentar mostrar pra vocês aqui o máximo que der E eu vou tá fazendo o quê? Eu vou tá separando pra me guardar Esses lencinhos me decisam Eu vou guardar tudo na penteadeira Sabonete, essas coisas Essas roupinhas eu vou deixar dentro de uma caixa Aqui nessa caixa aqui, ó Tem uma caixa mala aqui, ali tem outras roupinhas Vou deixar junto lá E as fraldas, vocês me falaram que não pode deixar no chão Então, porque se não pega friagem, pode congelar o gel, endurecer Eu acho que eu vou equilibrar elas aqui dentro dessa banheira Vou sentar aqui, pessoal, pra ficar mais fácil E pra mim ter uma noção de quando o bebê vai usar ou não as fraldas Por exemplo, ah, vai vencer aqui em tal mês Tal mês o meu bebê não vai usar ainda Ou então tal mês o meu bebê já vai ter vencido quando o meu bebê vai usar Eu tô usando aquela... Sabe aquele gráfico de caderneta de bebê? Que no caso, quando o bebê tá saudável, tem aquela linha Aí tem uma linha abaixo Que é quando o bebê tá magrinho E tem uma linha acima Vamos contar que o nosso bebê vai ser saudável, né? E aí eu vou... Tá vendo? Muita gente não sabe que fralda tem validade Também não sabia Muitas meninas falaram E Angela, eu usei vencida Eu não quero usar vencida e não vou usar vencida no meu bebê Olha essa daqui, pessoal Ela vai vencer dia 21 do sete desse mês Desse ano, na verdade O meu bebê, se fosse parto normal A DDP é pra dia 19 Então, daria pra usar aí dois dias, né? Mas eu vou despecer a Cesariana Eu já falei pra vocês Então eu vou marcar a Cesaria assim que der Então eu não vou ganhar com 40 semanas Eu vou ganhar com 38, pouquinho, 39 semanas Então vai ser o primeiro pacote a usar Vou até pegar um trem ali E colocar assim o primeiro Pra mim já saber E depois ficar mais fácil Depois eu ainda vou ver tudo isso Tamanho, essas coisas Tamanho, tchau, 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 t E assim eu não Pessoal, aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês. Todas essas daqui, a Kramer e essa Pampers estão vencidas já. E essas outras três vão vencer. Aquela ali é P, vai vencer antes do bebê nascer, vai vencer em maio. E essa G, vamos vencer em 2020, né? Então, no caso, só mês novo. O mês novo do bebê vai estar com três meizinhos, se eu não me engano. Pra menos ainda, dois meses, na verdade. Então, não vai dar. E essas duas aqui, essas que eu falei que vão vencer no mês. Deixa eu conferir aqui. Essas vão vencer... Essa aqui vai até dar pra usar, ó. Essa vai até... Deixa eu ver, foi 2018, 2019, 2020. Essa venceu, gente. Tô aqui. Ah, não, é daí mês 10. Então, vai vencer no mês 10 de 2020 agora. E essa daqui vai vencer no mês 11. Então, se o bebê for gordinho, vai dar pra usar, né? Mas também são 5kg. Eu posso pular uma P e passar pra essas M. Tem umas P's aqui que é maior. Eu vou abrir também, né? Pra ver o tamanho, essas coisas, mais pra frente. Então, essas aqui vai ficar guardadas. Aquelas ali, eu vou dar um jeito de trocar elas. Se eu conseguir, se algum mercado troca. Se não, eu já vou doar, em vez de ficar guardando, né, gente? A minha cunhada usa G. Então, tem duas G pra dar pra minha sobrinha. Eu vou tentar equilibrar ali em cima. Eu sei que uma hora vai cair, mas eu vou tentar equilibrar as fraldas. Porque eu não tenho mais lugar por enquanto. Esse balbo aqui eu não posso colocar por cima dele. Por conta que eu abro ele frequentemente. Aqui tem tapete, aqui tem essas coisas, né? Ai, gente. Tô com uns cabelinhos pequenininhos na cena. E isso fica pra cima. Relevem isso. E isso fica pra cima. E isso fica pra cima. As roupinhas ficam aqui. Essa caixa mala não vai ficar aqui, né? Vai ficar na dispensa. Vamos arrumar um lugar pra colocar ela. Então, quem sabe, mais pra frente a gente pinta ela e reforma pra ficar bonitinha. Ela tá meio quebrando. Aí aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Levem a bagunça, tá, gente? Porque o Paulo calça e deixa as coisas jogadas assim. Olha ali. Aí ele abriu aqui caçando tapete. Não achou? Deixou tudo esparramado. Aqui ficou assim. De lencinhos. Aqui é a colônia mamãe bebê que eu comprei. E aqui embaixo também ficou... E aqui embaixo ficou assim, gente, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Ficou aqui cheio de lencinhos. De cá e de cá. Ficou assim. Isso aqui é sacolas. Pra mim colocar lá quando usar. Ó, pra vocês verem. Mais sapato do Paulo. Pensa. Aí ali é as que eu falei pra vocês. Sobre tá vencida ou vai vencer. A única que vai vencer e dá pra trocar é essa daqui, ó. Então... E ficou assim, gente, ó. Ai. Tudo de fralda. Embaixo é R, N e P. E aí aqui embaixo aqui, ó. Começa P, M e G por cima. Ficou assim. E ficou assim. Tô aqui agora carregando essa bateria. Pessoal, antes de finalizar o vlog, eu vou lavar uma louça. Vou lavar pra vocês aqui também, lavar na louça. Sei que vocês gostam desse tipo de coisa. Então bora lá. Tchau. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, tenham gostado de acompanhar aí a minha rotina e um dia... E uma noite, né? Foi aí um pedacinho da minha tarde e um pouquinho da minha noite. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vlog, assim, bem dia a dia mesmo, que eu faço no dia a dia, mostrando essas coisas, deixa bastante like, que assim que esse vídeo chegar a 2 mil likes, eu gravo mais pra vocês, tá bom? Eu vou estar sempre colocando uma meta de likes aí. E de acordo que a gente for conseguindo bater, eu vou aumentando, tá bom? Que eu sei que vocês são demais. E muito, muito obrigada pelo carinho de vocês, tá bom? Então, grande beijo. Fiquem com Deus. Ah, eu sempre esqueço de pedir só o Paulo que lembra, gente. Deixa o like, já falei, né? É verdade. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra receber as notificações. Comenta aqui abaixo o que você achou do vídeo. E me segue lá no meu Instagram, tá bom? Que é arroba eangelooliveira. Lá a gente ainda tá com 15 mil seguidores, hein? E aqui a gente já tá com 60. Vamos bater pelo menos 20 lá? Eu desafio vocês. Faz assim. Entra lá no meu Instagram, me segue. Comenta na minha última foto. Hashtag Vim do Insta. Que eu vou estar stalkeando vocês. Vou estar curtindo as fotinhas, mas tem que estar com o perfil aberto, tá bom? Então é isso. Grande beijo. Fiquem com Deus. E agora sim. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.